A paz do Senhor Jesus Aquele que tem sede, venha E quem quiser, receba de graça a água da vida Olha como Jesus nos chama Porque o Espírito é o Espírito de Deus E a noiva é Jesus E Ele diz, venho Vocês sabem que muitas vezes nós estamos no deserto E estar no deserto é um aprendizado imenso Porque a palavra de Deus Ela nos ensina Então Muitas vezes nós endurecemos o coração para Deus Muitas vezes nós endurecemos o coração para o Espírito Para Cristo E isso é Como se diz o acontecimento em nossas vidas Então estar no deserto é bom Que Deus permite Para que você Chegue a Ele Então se você estiver no deserto hoje Eu falo para ti Ore Eleva o seu Espírito a Deus Eleva o seu Espírito a Jesus Ore 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 Com a sua alma Permita Que o seu Espírito, a alma, a sua alma Chegue a Deus Porque quando você ora com a sua alma O Espírito Leva as suas orações a Deus Jesus Jesus Leva as suas orações a Deus Reflita sobre essa palavra Deus abençoe a ti, a sua família E a todos ao seu redor Se você estiver no deserto Ore Isso Vai ser muito bom Bom é Deus